Fibromialgia é uma neuroinflamação. O que é uma neuroinflamação, doutor? Então vamos lá para o nosso PubMed. Eu sempre gosto de falar exatamente o que eu estou comentando e provando. Aqui a gente costuma falar, mata a cobra, mostra o pau e dá o nome da espécie. Para não ser tido como charlatão, que é o grande preocupação aí nossa, é transmitir conhecimento mesmo. Então quando nós vamos, então vou compartilhar uma tela aqui só para vocês entenderem e quem tiver alguma dúvida, siga o caminho que eu faço aqui. Então nós estamos vendo aqui essa tela aqui, que é a do PubMed. Essa biblioteca é aonde a gente busca muita informação. Então quando eu digito lá Fibromialgia, nessa página aqui do PubMed, isso aqui é aberto, todo mundo pode entrar lá. É só ir no Google, digitar lá PubMed.com, já vai sair aqui. Aí você digita lá Fibromialgia, põe para pesquisar e vem lá. 13.383 trabalhos científicos. Só que as informações são muito variadas. Aí o que você tem que fazer? Refinar a busca. Então o que eu venho aqui? Aí eu venho e quero digitar, o tema de hoje é dor e cansaço, né? Por que você não melhora? E é onde eu vou falar aqui. Então você vai digitando Neuro, aí já aparece aqui, Neuro Inflammation. Neuro Inflammation. Eu já vejo quase 700 trabalhos. Falando da Neuro Imunologia, né? O papel da Auto Imunidade, a Neuro Inflamação na Fibromialgia, que eu vou vendo. Tudo isso aqui tem falando Neuro Inflamação, Neuro Inflammation na Fibromialgia. Quem não sabe muito inglês é só ir aqui no trabalho, aperta do lado direito, vai ter aqui traduzido para o português. O próprio Google já traduz mais ou menos ali, mas dá para entender legal. Se você quer ver o trabalho total, você vem aqui no texto, nessa página aqui, aperta aqui e ele já sai em outra página. Acho que essa página vocês não estão vendo, porque ele não aparece, certo? Mas aí é só aparecer aqui, que vai aparecer. E aí E aí E aí